Hoje, no Opção Saúde, o assunto é dengue. O que é? Quantos tipos de vírus existem? Como a doença se manifesta? Como deve ser tratada? E quais as formas de preveni-la? Tudo isso você acompanha agora no Opção Saúde. Dengue. É quase certo que em algum momento você já tenha ouvido falar dela. Devido ao grande número de casos, a dengue tornou-se uma doença muito popular. A dengue é uma doença causada por vírus. É um vírus que é transmitido por mosquito e que acomete anualmente centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. A transmissão de dengue se dá através da picada do mosquito. O mosquito transmissor se chama Aedes aegypti. Ele é responsável por quase todas as transmissões que existem no mundo. E ele adquire o vírus ao picar uma pessoa doente e transmite para uma outra pessoa saudável na próxima picada. O mosquito que transmite esse vírus é o mosquito fêmea do Aedes aegypti. E existe uma pequena quantidade de casos que parece ser transmitido por um outro Aedes, o Aedes albopictus. Mas esse é um agente de menor distribuição no mundo. Então o Aedes aegypti é o grande transmissor da dengue em todas as regiões em que ela acontece. O vírus faz um ciclo no ser humano, ele acomete o ser humano, ele causa a doença. Durante algum tempo nessa doença o indivíduo é transmissor, o que quer dizer que ele transmite a doença para algum outro mosquito Aedes aegypti que vem a picá-lo naquele período. E o vírus então se desenvolve no tubo digestivo do mosquito e é inoculado em uma outra pessoa na próxima picada. Quando nós temos uma grande quantidade de seres humanos infectados e uma grande quantidade de mosquitos, então essa transmissão se faz de uma maneira explosiva. Nós temos cada vez mais doentes transmitindo cada vez mais para os mosquitos que picam cada vez mais pessoas. Por isso as epidemias elas começam de leve em alguns municípios e em um determinado momento explodem em uma velocidade enorme, que é aquele ponto em que a epidemia está deflagrada e que se torna bem mais difícil controlá-la. O vírus causador da dengue possui quatro sorotipos. O Brasil já conta com a dengue tipo 4. O vírus da dengue pode ser dividido em quatro sorotipos, ou seja, quatro tipos de vírus da dengue, nomeados de um a quatro. Nós temos aqui no Brasil a circulação dos quatro tipos de vírus da dengue. Curiosamente, no país eles entraram de uma maneira muito educada, porque entraram em ordem numérica. O 1, depois o 2, o 1 na década de 80, o 2 em meados de 90, o 3 entrou entre 2002 e 2003 no Brasil. E o vírus 4, que circulava fortemente no Caribe, na Venezuela, foi introduzido no Brasil nos últimos dois anos. Embora não seja o vírus predominante nas últimas epidemias, nas últimas voltou a ser o vírus 1, o predominante no Brasil, ele é um vírus que entra e que preocupa, porque quanto mais vírus circulantes nós temos, mais nós aumentamos a chance de alguém ser infectado sequencialmente por um vírus e depois pelo outro. Mas quem é o Aedes aegypti, o mosquito causador da dengue? O Aedes aegypti, ele pode picar durante todo o dia, principalmente durante a luz natural, é o que ele mais gosta de picar, e pode picar mais no período do fim da tarde e à noite, havendo luz artificial no interior das residências. Com certeza, o hábito do bicho natural do Aedes aegypti é fazer picar as pessoas durante o período diurno, e principalmente até o finalzinho da tarde. Começou a escurecer, ele já se esconde, já fica mais protegido, inclusive contra seus predadores naturais. A forma física do Aedes, ele é muito característico, como se fosse um pernilongo, ele tem as patas bem alongadas, e ao você matar ou aprisionar esse alado, você percebe que ele tem as patas pretas e brancas, o famoso corintiano, o pessoal até brinca, ele diz que ele é corintiano. Ovo, larva, pulpa e adulto. Esse ciclo todo, desde a ovo de posição até o adulto, ele pode demorar em torno de 30, 40 dias, dependendo do clima e das condições favoráveis ou não à sua sobrevivência. Logicamente, um ciclo mais curto, quando você tiver calor e umidade, e um ciclo mais longo, quando você tiver seca e temperatura mais amena. Quais cuidados você toma para evitar o mosquito da dengue? Aprendi, através dos agentes de saúde, foi pôr água sanitária atrás da geladeira, no reservatório de água, e tampar os ralos. Olha, não deixo nada que possa acumular água, assim, nada que possa ficar na chuva, tipo garrafas, tampinhas. A gente está sempre olhando as vasilhas, vasos, nós temos piscina em casa, a gente toma sempre cuidado com a piscina, a gente está coberta, mantê-la sempre com cloro suficiente para não criar, não virar criadouro, né? O vaso, tudo isso eu verifico, até do vizinho, dá uma desolhada. Então, a piscina é sempre coberta, então a gente procura tomar as devidas providências para que evite a dengue. Água limpa e parada. É o local ideal para que os ovos eclodam, o alvo do mosquito, ele se quebra e se liberando a larva, e a larva vive perfeitamente naquela água limpa, ela não gosta da água suja. E, a partir de um tempo, essa larva vai se transformar num mosquito alado, na forma alada, que é um mosquito que voa e pica, o ser humano, portanto, vai se transformar nessa forma que é perigosa para a transmissão da doença. Do ponto de vista clínico, nós podemos diferenciar várias manifestações diferentes da dengue. Nós temos, hoje se sabe, através de vários estudos, uma grande maioria de pessoas que, quando é picada, ou não desenvolve a doença, ou desenvolve um quadro muito frustro, muito brando, uma febrinha, uma dor no corpo, que passa desapercebida. Uma outra quantidade importante de pessoas vai manifestar o que se chama de forma clássica da dengue. A forma clássica da dengue é uma doença com febre alta, com muita dor no corpo, muita dor de cabeça e dor atrás dos olhos, uma condição debilitante, ou seja, que impede a pessoa de trabalhar, de realizar suas atividades diárias, e que, no entanto, é uma doença benigna, quando se leva em consideração que ela, depois de sete, oito dias, se resolve espontaneamente, apesar de ter deixado a pessoa bastante mal durante o período da doença. É um termo em inglês, para essa febre clássica do dengue, que chama break bone fever, que quer dizer febre quebra-ossos, que quer dizer exatamente, entender exatamente o impacto, o tamanho do impacto dessa doença sobre a pessoa que é acometida. Existem as formas mais graves da dengue, da qual a mais famosa é a conhecida febre hemorrágica da dengue, ou dengue hemorrágica, que é uma forma que tem a sua gravidade relacionada nem tanto ao sangramento, que às vezes ocorre, mas dificilmente é um sangramento que causa risco à vida, mas ao fato de que nessa fase, muitas vezes o líquido que está dentro das nossas veias, das nossas artérias, extravasa para os tecidos ao redor, fazendo com que a pressão do nosso sangue caia de maneira perigosa e diminua o aporte de sangue para os órgãos nobres do nosso organismo. Esse tipo de forma mais grave, essa forma mais grave da dengue hemorrágica, que a gente chama em linguagem médica de síndrome do choque da dengue, é quem realmente causa as mortes, que são vistas ocasionalmente durante as epidemias de dengue, e são exatamente essas formas graves que se busca, a todo custo, evitar. Quem teve dengue costuma dizer que a sensação de desconforto é muito grande. Mas quais são os principais sintomas da doença? É uma doença que geralmente é benigna, mas é uma doença que maltrata bastante a pessoa acometida. Os principais sintomas da dengue em sua forma clássica são febre alta, dores no corpo, dores atrás dos olhos, isso é um sintoma muito característico, a gente tem dificuldade até de mover os olhos quando está com dengue, porque a musculatura que move os olhos fica bastante inflamada, e dores de cabeça importantes. Na fase inicial, a dengue pode parecer como uma gripe forte, mas como distinguir uma da outra? Uma coisa interessante da dengue que ajuda a diferenciar muito claramente dengue, por exemplo, de gripe, é que dengue não tem sintomas respiratórios. Uma pessoa com dengue não se sente o nariz congesto, não tem tosse, não tem dor de garganta, então esses não são sintomas e sinais característicos da dengue. Para que seja feito o diagnóstico da dengue, o médico que está atendendo um caso suspeito vai levar em consideração o quadro clínico compatível, a presença de febre, a presença de dores no corpo, dores atrás dos olhos, ocasionalmente manchas pelo corpo, e para estratificar a gravidade, ele vai avaliar se existe o que se chama de sinais de alerta ou sinais de alarme, que são vômitos muito fortes, a presença de uma diarreia também intensa, dor abdominal, dor no abdômen muito forte ou um rebaixamento do nível de consciência, a pessoa fica sonolenta ou perder a consciência, ou quando a pessoa, ao invés de febre, tem a temperatura muito baixa, o que se chama hipotermia, quando se passa rapidamente de febre para hipotermia. Isso que é chamado sinal de alerta ou sinal de alarme é que vai guiar a indicação, por exemplo, de uma internação. É muito importante lembrar que tanto a automedicação como uma tentativa de fazer o próprio diagnóstico em casa podem acarretar certos riscos. Para que seja feito o diagnóstico de certeza, para que nós tenhamos certeza de que alguém tem dengue, pode ser acolhida a sorologia. A sorologia, ela é uma pesquisa dos anticorpos contra dengue no corpo humano. Como esses anticorpos só se desenvolvem lá pelo quinto, sexto dia depois da doença, é só nesse prazo que a sorologia pode ser colhida para diagnosticar a presença da dengue. Em casos mais graves pode-se lançar a mão de exames mais complexos como o isolamento do vírus ou mesmo os testes rápidos que trabalham com a presença do vírus e que aí podem fazer o diagnóstico um pouco mais precoce da dengue. Mas é importante saber que dificilmente o diagnóstico da dengue vai ser dado de confirmação vai ser dado a tempo de guiar a terapêutica. Então o médico vai decidir se o paciente fica em casa ou internado e que terapêutica vai ser instituída com base na avaliação clínica já que vai levar alguns dias para que se tenha o resultado de um exame confirmando que se tratava de fato de dengue. Por que algumas pessoas são picadas e infectadas mas não apresentam sintomas? Em todas as doenças virais existe um grande espectro de manifestações sempre indo de manifestações muito leves que às vezes passam desapercebidas até as manifestações graves. Há diversas razões pelas quais algumas pessoas têm dengue por exemplo com pouco sintoma ou nenhum sintoma e outras desenvolvem a doença clássica. Dizem respeito a aspectos da própria pessoa uma tendência genética dizem respeito a quantidade de vírus que foi inoculada pelo mosquito dizem respeito por exemplo ao tipo molecular do vírus o vírus tem uma grande variação assim como os seres humanos tem seres humanos com várias características diferentes o vírus também dentro de um mesmo vírus você tem com várias características diferentes linhagem genes mais agressivas outras mais brandas mas houve um estudo realizado no sudeste asiático e que demonstrou que algumas pessoas de fato não desenvolvem a doença classicamente então esse estudo foi feito com escolares e durante um período do verão quando tinha mais dengue se colhia sangue periodicamente dessas pessoas de alunos de escola e se percebeu que daqueles alunos de escola que em algum momento positivaram o sangue para o vírus da dengue cerca de 70% ou 80% não tinham apresentado sintomas característicos então com isso ficou claro que não é todo mundo que é picado que desenvolve a doença pelo menos a doença clinicamente manifestada Você conhece alguém que teve dengue? Eu conheço uma farmacêutica que trabalhou comigo Sim, conheço uma amiga minha já teve dengue passou mal durante alguns dias foi no posto foi tratado fica preocupada de ter uma segunda vez A gente ouve falar bastante que sempre tem alguém que tem na região na redondeza Tem um amigo meu que já teve dengue Não é nada bom não Aí a gente redobra o cuidado um pouquinho Eu tive dengue há um ano e sete meses aproximadamente Tive ânsia de vômito A sensação é horrível Você não tem vontade de fazer nada A única coisa que você consegue fazer é ficar deitado Essa parte é muito ruim É uma sensação que a gente não gosta de passar não gostaria de passar de novo e também que eu não desejo para nenhuma pessoa Praticamente me levantar da cama e procurei um médico fiz os exames e esses sintomas de fraqueza extrema persistiram por mais ou menos cinco dias Não conseguia me alimentar bem e o remédio só paliativo para dor e febre mais nada Pessoas contaminadas pelo vírus da dengue e que tenham saúde debilitada podem ter seu estado de saúde agravado? Quais cuidados devem tomar? Se alguém tem uma doença crônica por exemplo uma doença que envolva uma redução da quantidade de plaquetas ou se é hemofílico ou mesmo se essa pessoa tem algum quadro um câncer uma doença cardíaca uma doença pulmonar usa medicamentos que baixam a imunidade como esteroides cronicamente tem lúpus diabetes essa pessoa ela deve procurar o médico ainda mais rapidamente na presença de primeiros sinais sugestivos de dengue Esses quadros em geral são abordados com muito mais atenção e em geral são abordados com internação são quadros que uma vez que estejam sob nossos cuidados nós médicos internamos geralmente fazemos uma hidratação precoce e na veia mesmo na ausência dos sinais de alerta ou sinais de gravidade porque são quadros que podem de uma hora para outra evoluir de forma mais grave e portanto merecem maior atenção a infecção sequencial vai aumentando o risco de aquisição da dengue hemorrágica e é por essa razão que surto os vírus sucessivos de dengue com vírus diferentes numa mesma comunidade sempre assustam as autoridades de saúde pública Quando uma pessoa adquire a infecção pelo vírus da dengue de um determinado sorotipo digamos o vírus do tipo 1 ele se torna imune para o resto da vida aquele sorotipo ele nunca mais terá infecção pelo vírus da dengue do tipo 1 mas ele continua suscetível a adquirir dengue pelos vírus 2 3 e 4 se ter dengue se ter dengue já é difícil imagine ter a doença mais de uma vez pessoas reincidentes correm mais riscos quantos quadros graves acontecem em pessoas que tem dengue pela primeira vez pouquíssimos muito poucos mas quando nós falamos de dengue das pessoas que tem dengue pela segunda vez ainda é uma minoria que vai ter quadros graves mas essa minoria já é muitas vezes maior do que das pessoas que teriam quadros graves na primeira infecção então a infecção sequencial vai aumentando o risco de aquisição da dengue hemorrágica e é por essa razão que surtos sucessivos de dengue com vírus diferentes numa mesma comunidade sempre assustam as autoridades de saúde pública pela possibilidade de um número maior de quadros graves A dengue é uma doença viral e de um vírus para o qual não existe um tratamento específico ou seja até hoje não se desenvolveu um medicamento que combata o vírus da dengue então o que nós temos que pensar durante um tratamento de dengue é que nós temos que dar o melhor suporte para o organismo para que ele lide bem e ele se livre o mais rápido possível desse vírus quando nós temos uma forma clássica da dengue uma forma na qual a pessoa pode ficar em casa o importante é que a pessoa tenha um grande consumo de líquido e isso por quê? porque o organismo está perdendo líquido para dentro de si próprio na dengue nós temos o extravasamento de líquido de dentro das veias e artérias onde o líquido está no sangue para os tecidos diminuindo a quantidade de líquido necessária para empurrar o sangue até os órgãos mais nobres se se trata por exemplo de um caso de dengue em que o médico decidiu manter internado ele vai fazer uma hidratação diretamente na veia que é a maneira mais eficaz de se hidratar alguém então essa pessoa vai receber uma hidratação vigorosa bastante líquido na veia para exatamente evitar esse colapso da corrente sanguínea por falta de líquido dependendo então da gravidade outras medidas de suporte vão ser realizadas no hospital sempre com o objetivo de fazer com que o organismo passe por aquela turbulência e venha a se recuperar o mais rápido possível uma vez que o vírus terminar o seu ciclo no corpo humano então trata-se de o que nós chamamos de uma terapia de suporte nós damos suporte ao organismo para que ele próprio se livre do vírus agressor o que você faz para se proteger dos insetos eu uso repelente quando a gente sai vai para a chacra ou vai para o sítio a gente põe e passa em mim e no meu filho eu coloco mosquiteiro nas janelas assim de vez em quando eu compro aqueles inseticidas de mercado os produtos que a gente compra no mercado contra o mosquito velas de citronela incensos podem ajudar no sentido de que são repelentes naturais e esses e outros tipos de repelentes podem ser usados mas há uma coisa muito importante e infeliz em relação ao mosquito da dengue que é o fato de que ele se acostuma rapidamente tanto a repelentes como a inseticidas então muitos desses inseticidas caseiros baseados em piretroides por exemplo são inseticidas para as quais o mosquito rapidamente desenvolve resistência todas as nossas formas atuais de acumular água são áreas potenciais para a reprodução para a postura dos ovos para a eclosão das larvas do mosquito então por exemplo a água que se põe por exemplo para um cachorro aquela água ela deve ser trocada diariamente de modo que não se dê tempo para que ali o mosquito põe ali seus ovos e os ovos eclodam outras áreas como piscinas piscinas devem ser mantidas sempre cloradas de forma que sejam um ambiente inóspito para as larvas do mosquito e apesar de tudo isso ainda assim deve-se fazer sempre a inspeção para a presença dessas larvas porque elas são facilmente encontráveis uma vez que se olhe com cuidado e em relação a outras áreas da casa como por exemplo ralos muitas vezes ralos retém uma certa água então uma coisa que se pode fazer por exemplo é pôr sal nesses ralos de tempo em tempo o sal ele também acaba tornando a água hiperconcentrada e inadequada para o desenvolvimento das larvas a maior parte dos outros criadouros é manejável mecanicamente você pode por exemplo evitar aqueles pratinhos com água embaixo dos vasos de planta você pode cobrir as caixas d'água porque não tem o desenvolvimento em caixa d'água então se está coberta não vai haver a postura dos ovos do mosquito nessa caixa d'água deve-se e pode-se então evitar todo tipo de recipiente e reservatório onde a água venha a se acumular alguns estados do nordeste há um estudo em andamento em que se está estão soltando machos estéreis na natureza só o mosquito fêmea da dengue pica o ser humano e o macho é necessário para fazer a reprodução se você solta uma quantidade enorme de machos estéreis eles vão competir com os outros machos e não haverá reprodução a uma diminuição da quantidade de mosquitos outra tentativa é infectar o mosquito com uma bactéria chamada volbáquia que aparentemente quando está presente no mosquito impede o mosquito de se infectar com o vírus da dengue então se se conseguisse soltar e disseminar essa infecção talvez nós tivéssemos aí um controle por tornar a população de mosquitos de Aedes aegypti incapaz de transmitir a dengue além disso nós temos vacinas temos algumas empresas desenvolvendo vacinas e pelo menos uma delas já em fases muito adiantadas de estudos são vacinas contra os quatro tipos de vírus da dengue e essas vacinas elas prometem revolucionar a nossa visão do controle porque uma vez que haja vacina ela passa de uma doença de difícil controle para uma doença imunoprevenível prevenível por vacinação e essa área de doença imunoprevenível é uma área em que o Brasil é particularmente feliz o Brasil é conhecido por ter um dos melhores programas de vacinação do mundo então se nós transformarmos o dengue em uma doença imunoprevenível certamente nós vamos dar um giro e modificar completamente todo o diálogo sobre a prevenção Opção Saúde fica por aqui até o próximo programa e até o próximo programa Legenda Adriana Zanotto